Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. Hoje nós vamos falar do itinerário da evolução ou itinerário de I.O. Querida galera que está me acompanhando agora na virada do sabadão para o domingo, agora um pouquinho mais das 23h30, vamos juntos aqui no programa conversando sempre sobre diversos assuntos diferenciados, onde eu procuro, de acordo com a minha possibilidade, trazer aqui uma forma de meditarmos, uma forma de refletirmos sobre esses assuntos diferenciados. O itinerário da evolução. Vamos começar a entender isso principalmente no aspecto humano. Hoje eu vou falar um pouquinho da evolução da humanidade através de passos que já estão delimitados pelo grande arquiteto do universo para que nós evoluamos. E o número 7 está associado a isso. Então, neste momento evolutivo, nós temos sete tipos de seres humanos que deverão ser desenvolvidos até que chegue o final da nossa jornada. E o quinto sistema evolutivo, que hoje nós estamos inseridos no quarto, nós possamos entrar com o pé direito e o pé esquerdo na evolução, que para uma fácil compreensão nós podemos dizer que é a evolução dos anjos. Porque num primeiro momento foi a evolução do mineral, um segundo momento do vegetal, terceiro do animal. Hoje estamos na evolução ominal ou do ser humano. E num quinto momento terá a evolução dos andrógenos, podemos chamar de anjos, por que não? E ainda no futuro, bem distante, um sexto sistema evolutivo e um sétimo. O que nós vamos compreender nesse início de programa, quando nós falamos desse itinerário da evolução, é que nós temos no atual momento manifestado já na Terra uma quarta consciência, um quarto sistema evolutivo que traz todos os reinos anteriores, como eu disse, o mineral, vegetal, o animal e o ser humano. E nós teremos ainda três sistemas evolutivos. Nós estamos no momento atual, podemos dizer, já respirando a energia desse quinto sistema evolutivo. Nós somos seres humanos, não temos ainda diretamente, no seu sentido físico e materializado, o que será o ser humano do futuro que já terá a consciência angélica já mais conectada. Mas nós estamos neste momento de transição. Acredito, vamos dizer assim, que mil anos para arredondar, nós já teremos a presença física desse ser humano do futuro, que já é um ser humano de um quinto estado de consciência pleno. E isso não será mais uma humanidade. Nós teremos um reino, por isso que eu disse dos andrógenos ou dos anjos. Porque quando nós falamos de anjos e andrógeno, como estou citando aqui, não pense no ser humano hoje, que nasce com isto. Estou falando de consciência. É um ser humano que trará a sua mente muito mais equilibrada com o coração e não será mais o propriamente dito o ser humano. Será um ser já correspondente a um quinto sistema evolutivo. Como eu disse, de uma forma simples e repito, será já o ensaio dos anjos. Porque hoje, quer ver? Para você entender legal o que eu estou querendo dizer. Quando uma consciência do futuro, vamos dizer assim, um avatar, um Buda, um ser que vem para a face da Terra com uma determinada missão, ele entra ainda no jogo humano, porque é onde nós chegamos. Então, esta consciência, que é oriunda das dimensões espirituais, ela entra num corpo humano para cumprir o seu papel. Legal. Então, nós já entendemos que são sete sistemas evolutivos. Agora, tem um outro ponto. O número sete, como eu citei no início do programa, ele está sempre presente na evolução. É o número escolhido pelo grande arquiteto do universo para terminar toda a sua jornada de evolução, porque ele evolui conosco, sim, no sentido de ver o que nós fazemos aqui embaixo para uma fácil compreensão no planeta Terra com os reinos que vão surgindo. Sempre o número sete, adotado como padrão, ele faz assim. No primeiro sistema evolutivo, nós tivemos o mineral. Então, podemos dizer que tivemos sete tipos de minerais que surgiram na evolução. Aí, depois, tudo isso migrou para o segundo sistema evolutivo com vegetal, essas sete experiências. E quantos tipos de vegetais? Sete também. Aí, no terceiro sistema evolutivo, migra essas sete já ocorridas experiências minerais, sete experiências vegetais, e iniciam as sete etapas do reino animal. Aí, sete etapas do reino animal, vem as sete etapas nossas do quarto sistema evolutivo. E essas sete etapas, no atual momento, isso que eu quero que vocês compreendam, no atual momento, nós estamos no quinto tipo de ser humano, conhecido como ariano. Então, já estou falando do nosso sistema evolutivo, o quarto, que eu acredito que com esta introdução do programa você teve condições de entender. E, com isso, nós temos sete etapas humanas para concluir esse sistema evolutivo. E o quinto sistema do futuro, que já, de uma certa forma, começa agora, ele já terá livre a sua energia para transmutar a energia inconsciência para que ele corra pleno em relação aos seus valores. No atual momento, sendo que nós estamos no quinto tipo de ser humano, ainda existirão dois do futuro, que eu vou conversar sobre esse itinerário de Ió, que eu vou explicar um pouquinho o mito, porque isso você, para você entender o que é essa palavra Ió, que era uma das sacerdotisas da deusa Hera, nós vamos nos apoiar um pouquinho na parte mitológica grega. Nós precisamos compreender que isso tem na internet, basta você procurar, se você entrar agora, faça isso depois do programa. Você procura ali Ió, a sacerdotisa de Hera, aí você vai entender toda a transmutação, aonde Zeus transformou ela pela paixão que sentia para ocultar de Hera, ou transformou ela numa vaca, num animal, que depois, só quando ela chegou no Egito, ela voltou a ter a forma humana, que representa exatamente esse itinerário de nós conseguirmos transmutar todas as forças que hoje nós podemos chamar de energia em consciência. Então, esse é o itinerário de Ió, correspondente a o que representa a nossa jornada aqui como humanidade. Então, vamos seguir. Então, nós estamos no quarto sistema evolutivo, no quinto tipo de ser humano. Então, o nosso tipo de ser humano, agora vem novamente o sete. Esses sete tipos de seres humanos, eles são chamados, no compêndio da teosofia, ou mesmo da eubiose, que é a sociedade iniciática que eu pertenço, são chamados de raças mães, ou raças raízes, tipos de seres humanos que vão surgindo e, com isso, vão transbordando seus valores para essas raças futuras, como consciência. Mas cada uma dessas etapas também se divide em sete. Então, nós temos sete subraças, ou sete impactos evolutivos menores para cada uma dessas raças. Então, vamos lá. Eu vou tentar posicionar de novo, porque meu compromisso aqui é falar com pessoas que talvez nunca tenham ouvido falar nisso, então eu tenho que buscar, de acordo com a minha possibilidade, explicar tudo direitinho. Então, nós temos, novamente, sete sistemas evolutivos. Cada um dos sete sistemas evolutivos tem sete forças, ou sete momentos, ou sete ciclos associados a ele. Então, no primeiro sistema evolutivo, sete ciclos menores, no segundo, sete, 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 sete. Perfeito. E cada um desses pequenos ciclos também se subdividem em sete forças. Então, agora, eu coloco a gente, e você vai entender esse itinerário evolutivo, ou itinerário de O. Então, nós temos sete tipos de seres humanos que estão sendo desenvolvidos nesse quarto sistema evolutivo, e nós somos o quinto tipo de ser humano. O quarto foi o atlante. O terceiro, o lemuriano. O segundo, o hiperbóreo. E o primeiro, o adâmico. São apenas nomenclaturas para a gente nos posicionar agora. E essas experiências desses seres humanos anteriores estão todas dentro de nós. Então, você pergunta, onde está o lemuriano do passado, onde nós éramos gigantes? Está dentro de nós, como a nossa consciência astral. Então, nesse período, de milhões e milhões de anos atrás, nós desenvolvemos a consciência astral. Então, quando o ser humano vibra, o seu poder da vontade, as suas paixões, os seus desejos, mais voltados aos sentimentos e emoções, é herança ainda dessa terceira etapa evolutiva, chamada de Lemúria. A quarta etapa evolutiva, sendo que nós somos o quinto tipo de ser humano desse sistema evolutivo, foi a atlante, que iniciou o seu final há praticamente um milhão de anos atrás, com alguns cataclismos. Então, o atlante, ele trouxe para nós mais o desenvolvimento da consciência mental. Então, todo esse raciocínio, essa parte mental que o ser humano possui hoje, nós, representa uma herança da Atlântida. Então, essas duas etapas de grande proeminência, associada ao nosso sistema evolucional atual, que foi a Lemúria e a Atlântida, trazem para nós a propriedade de desenvolvermos o nosso corpo psíquico, ou a nossa alma, que representa o nosso corpo astral e o nosso corpo mental. Então, nós vibramos isso como herança dessas etapas evolutivas anteriores. E qual é o nosso compromisso? É desenvolver também o nosso estado de consciência correspondente a nós, como missão e trabalho. Então, nós temos que desenvolver a mente abstrata, a mente superior, a mente que sai do raciocínio, que não se perde em pequenos detalhes e começa a abstrair, junto com o seu poder, onde a ideia será permanente dentro do ser humano. Uma das formas para uma fácil compreensão do nosso trabalho como quinto tipo de ser humano, conhecido nos anais da teosofia, como raça ariana ou ária, nós estamos trabalhando e despertando a mente abstrata. Se você pegar um lampejo dessa mente abstrata, observem como o universo atual é absolutamente abstrato no sentido das nossas conexões. Um exemplo, coisa bem simples, só para exemplificar isso. Você tem a conexão com a internet, onde muitas vezes, principalmente a garotada, elas vivem mais um mundo virtual ou mundo da abstração, onde eles criam, não estou falando o que é bom ou ruim, o que eles fazem com os celulares e com seus joguinhos, mas eles estão vivendo um mundo mais abstrato, onde isso pode potencializar, se eles tiverem uma educação baseada em alicerces verdadeiros de cultura. Eu sonho em ver essa garotada, em vez daqueles joguinhos de destruição e tudo mais, eles trabalharem mais jogos construtivos, jogos onde esta abstração ou esse quinto princípio represente para eles a potencialidade da ideia. Por isso que eu disse que o nosso compromisso é fazer com que a ideia seja permanente através do equilíbrio da nossa mente e da nossa emoção. E com isso, agora é que vem, nós como quinto tipo de ser humano, depois da Atlântida, nós também temos sete etapas evolutivas menores associadas a nós. É aí que eu vou falar um pouquinho para vocês agora do itinerário de I.O. ou I.O., que representa a nossa evolução desde que nós tivemos os grandes cataclismas Atlânticos. Os grandes cataclismas Atlânticos, às vezes eu pego historiadores falando, etc., de coisa de 10 mil anos, 20 mil anos. Sinceramente, quando eu entrei em contato com a teosofia, onde ali eu encontrei uma base, um alicerce para coisas que eu acredito hoje, isso é muito mais antigo, muito, mas muito mais antigo, que é onde nós nos defrontamos com várias construções, com várias realidades que estão no planeta, que a ciência oficial nunca irá explicar se não houver o entendimento desta tecnologia fantástica que foi adquirida principalmente na Atlântida, que começa o seu declínio há um milhão de anos atrás. Claro que eu estou citando números aproximados, mas nós temos grandes cataclismas associados à Atlântida. O primeiro, olha como a Atlântida é antiga, quatro milhões de anos atrás, que dividiu a Atlântida em sete cantões. E esses sete cantões, que eram praticamente um símile idêntico do projeto do grande arquiteto do universo, nós tínhamos, como se fossem sete cidades que representavam o padrão evolutivo, que estavam ladeando uma oitava ou síntese que era onde moravam os deuses. Então, olha, quando nós falamos de Atlântida e a gente fala dez mil, vinte mil, trinta mil anos atrás, é loucura. Em quatro milhões de anos atrás, nós já tínhamos a Atlântida firmada como um padrão evolutivo associado à humanidade. Depois, um milhão de anos atrás, ou oitocentos e cinquenta mil, nós tivemos um segundo grande cataclisma, depois aproximadamente duzentos e cinquenta mil anos e, por fim, o último que está escrito, inclusive, no Codex Maia, que está ali no Museu Britânico, nove mil quinhentos e setenta e quatro antes de Cristo. Os maias, vários seres, já sabiam deste acontecimento. Então, aproximando dez mil anos atrás, foi quando a ilha de Poseidones, que foi o último reduto Atlântico, com sessenta e quatro milhões de habitantes, isso está no Codex Maia, o que aconteceu? Afundou e acabou com toda a civilização Atlântica, e o que sobrou, depois, deveria receber o impacto da nossa experiência, que todos nós, como pós-Atlantes, somos conhecidos como arianos ou seres ários. Não confundir, quando eu falo esse ariano ou ari, com a realidade voltada à coisa de Hitler, de formar o ariano perfeito. Por favor, não pensem dessa forma, né? Ele deturpou o conhecimento e ali era um flagelo, uma sombra que representava a força da destruição para determinados momentos kármicos que nós estávamos associados no seu sentido sombrio. Então, como arianos, nós somos uma etapa evolutiva que vem despertar esse quinto estado de consciência para que a gente continue a nossa marcha evolucional. E isso iniciou praticamente no segundo grande cataclisma Atlântica há um milhão de anos atrás. Aí que inicia, como eu falei para vocês, o itinerário da evolução ou o itinerário de Ió ou Ió. Vou falar rapidamente do mito associado a Ió ou Ió. Como eu falei no início do programa, ela era uma das sacerdotisas da deusa Hera, se apoiando na mitologia grega. E esta sacerdotisa fez com que Zeus, o marido de Hera, ou chefe dos deuses, se encantasse por ela. E para que a deusa Hera não desconfiasse dessa paixão secreta de Zeus, transformou ela numa vaca. e cuidava muito dela. Até que chegou um determinado momento, a deusa Hera começou a desconfiar daquela vaca que Zeus dava tanto a sua atenção. Aí o que ela fez? Ela praticamente aprisionou ela, colocou monstros dos cem olhos para vigiá-la, o monstro Argos, e ali ela ficou aprisionada. Zeus, vendo isso, o que ele faz? Ele convoca Hermés, ou Mercúrio Romano, aí pede para Hermés tirar a Io que estava ali personificada como uma vaca, vamos falar assim, personificada só para uma fácil compreensão. E o que ocorre? Hermés vai ali, ele praticamente destrói, vamos falar assim, o monstro Argos, o monstro dos cem olhos, e com isso o que ocorre? Liberta Io. E aí, o que nós temos? A Io, ela passa, ela começa a arrumar, perseguida ainda por Hera, ela passa a passear pelo nosso planeta, passear no sentido de fuga. E com isso, nós temos o que? Nós temos esse itinerário que representa o ser humano como a sua realidade mais passional como energia, transmutando ela, daí que é o simbolismo do animal ou da vaca, transformando isto em consciência. E o que acontece? Num determinado momento, só para fechar o mito, ela se encontra com Prometeu acorrentado e Prometeu profetiza, você e eu quando chegar no Egito, você voltará a ter a sua forma humana e é isso que acontece. E quando ela chega no Egito, isto ocorre e aí ela se torna a Ísis ou do panteão egípcio, ela se torna aquela parte feminina ou a deusa Ísis que tem como seu marido Osíris e filho Oros. Então, veja quanta riqueza, quanta coisa fantástica associada ao mito e isso representa nós, através de etapas evolutivas, como eu disse, sete, seriam sete pequenas etapas em relação ao todo dos sete sistemas evolutivos que faz com que o ser humano vá adquirindo consciência. Aí nós temos a formação do planeta Terra. O primeiro tipo desse ser humano ário ele é conhecido como ário hindu que iniciou as suas experiências há praticamente um milhão de anos atrás ali próximo àquela região da meseta do Pamir e ali o que que ocorre? Como vem um novo tipo de ser humano ele começa a travar batalhas com as reminiscências atlantes ali que não queriam esse processo evolucional. Daí que nós temos, se você pegar principalmente a parte correspondente ao Ramayana ou Mahabharata nós temos a guerra entre esses seres ou dos solares e dos lunares ou dos solares e dos rakshasas e ali nós temos uma manifestação fantástica manifestação de Viasa que foi um ser especialíssimo que começa a criar toda aquela parte da cultura antiquíssima dos hindus ou dos indianos na verdade. Então esse foi o primeiro tipo de sete desses seres humanos que é conhecido como ário hindu. Aí eles começam a arrumar que é o sentido do itinerário de I.O. ou I.O. Ele começa a arrumar ali para aquela parte onde nós temos o rio Eufrates. Então ali surge o segundo tipo de ser humano. Esse segundo tipo de ser humano já fazendo todo o caldeamento dos que ainda eram vamos dizer assim reminiscentes Atlantis se mesclando com eles. Quem são? São os ários semitas. Então com esta mescla começa a surgir o que nós chamamos de Hebreus Fenícios Assírios Então ali começa toda aquela civilização que nós conhecemos com essa segunda etapa. Aí continua ainda ali a nossa marcha para o Ocidente. Aí surge o terceiro tipo de ser humano conhecido como ário iraniano. Então daí que nós pegamos o nome de alguns países nós temos o Irã nós temos o Iraque e esse terceiro tipo especialíssimo que vê só para colocar um tempo na história aproximadamente 30 mil anos 30 mil anos atrás ali surgiram seres especiais e esses seres eram verdadeiros mestres verdadeiros magos então houve uma calmaria era um povo mais pacífico que estava se formando ali que formou o que nós chamamos de Babilônia depois então dali que surgiu inclusive o que nós chamamos hoje de astrologia através desses verdadeiros magos que ali estavam quando começa o declínio desse terceiro tipo de ser humano o que que ocorre nós temos todo o transbordo dessas experiências para o Egito aí surge o quarto tipo conhecido como Ário Céltico e esse quarto tipo começa aquele povoamento do que hoje nós chamamos de Europa então passaram ali pela Grécia passaram ali pela Itália que depois eclode o que? com uma grande civilização greco-romana e depois por fim vem o quinto tipo de ser humano o Ário Teutônico ou os germânicos aonde surge toda aquela região da Germânia e também os saxões os bretões que representam o atual momento evolutivo então cria-se a Europa do jeito que a gente conhece que teve praticamente o apogeu desse atual momento evolutivo uns 500 anos atrás que aí você tem aqueles que saem da Europa para colonizar aqui as Américas e se defrontam com os últimos tipos de Atlantes Incas, Maias, Astecas então na verdade esses seres eles também representam consciências de um passado muito antigo então falar que eles são atuais como civilização é não entender o que realmente tudo isso representa e o nosso papel aqui das Américas é o sexto tipo e o sétimo tipo o sexto tipo que é chamado de Bimânico ou aquele que trabalha a iluminação de Budi junto com a mente abstrata da ideia eclodir nos Estados Unidos e o sétimo tipo aqui no Brasil conhecido como Ata Bimânico onde se trabalha Atiman, Budi e Manas onde nós encerramos tudo começa no Trópico de Câncer ali no Oriente e termina aqui no Trópico de Capricórnio por isso que na astrologia comum ou clássica nós temos o que o signo de Câncer representando os influxos da família e Capricórnio como aquele que sobe a montanha o animalzinho também e chega e atinge o cume então quantas coisas maravilhosas associadas a nossa evolução e nós estamos vivendo esse momento atual e o Brasil é especialíssimo em relação a isso por mais que não pareça então todos nós através de desafios através de tudo que ocorre porque a consciência humana necessita dessa força nós estamos desenvolvendo esses princípios superiores e acreditem tudo eclode e praticamente termina como força aqui no Brasil você entrou em sintonia comigo? manda um e-mail para mim equipe qual é o e-mail? equipe arroba newtonchutes.com.br repetindo equipe arroba newtonchutes.com.br com isso você terá possibilidade de ingressar na sociedade iniciática que eu pertenço para beber da fonte desse conhecimento fechando o meu programa equipe arroba newtonchutes.com.br informe somente a sua localidade mano André valeu obrigado por tudo agradeço vocês também queridos ouvintes que estão perseverantes comigo aqui um grande fraterno abraço do seu irmão Newton Chutes que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco com o Brasil e com o mundo e eles estão até o próximo programa do seu irmão Obrigado.